Uma rixa antiga de um foragido do saidão do dia das mães sobrou pra avó de 77 anos que foi baleada na perna junto com o neto dentro da própria casa, pelos desafetos. A reportagem é do Mineirinho, Rodrigo Leves. E olha, essa dupla tentativa de homicídio aconteceu por volta das 5 horas da tarde aqui na QSF 13 em Taguatinga Sul. As vítimas estavam em casa quando os atiradores chegaram aqui dessa esquina e começaram a atirar. Foram vários tiros de uma pistola 380. Aqui, ó, essa área está isolada porque tem várias cápsulas. Na casa estava o alvo desses atiradores, um rapaz que está foragido da justiça, a avó dele, uma tia e uma prima. Durante o tiroteio, a avó, que tem 77 anos, foi atingida na perna e essa pessoa, esse presidiário, identificado apenas como Guilherme, foi atingido nas costas. Eu estava conversando com ele na hora e tinha um outro rapaz dentro do carro e eu pedi minha filha para ir buscar um suco na geladeira para me servir para eles, porque a gente tem grau de parentesco. E na hora que ele foi cumprimentar a esposa do meu sobrinho, ela olhou e viu que tinha três rapazes com máscara e todos eles armados e eles mirando e começaram a atirar aqui. Na grade, na parede e até na grade da casa vizinha ficaram as marcas dos disparos. Essa testemunha viu três pessoas, três suspeitos deste ponto, sendo que um estava atirando, mas de acordo com outros moradores aqui, eram cinco. Eles pararam o carro, mais à frente desceram cinco, todos estavam armados com armas em punho e foi aí que pelo menos três já se aproximaram próximo a este poste e todos os disparos foram efetuados. Eu fiquei aqui e minha mãe falou, me acertaram, me acertaram, estou me sangrando, está sangrando na minha perna. E aí eu fui socorrer a ela e não vi mais nada. O Guilherme saiu na última sexta-feira, foi beneficiado com o cedão do Dia das Mães, deveria ter retornado, mas não voltou. Depois do tiroteio, os suspeitos fugiram. Já o Guilherme foi colocado dentro do carro do amigo e os dois fugiram aqui deste local. Já a moradora, a senhora, que tem 77 anos, foi socorrida pelo corpo de bombeiros, levada para o hospital. Mas se eles tivessem chegado um pouco mais perto, eu não estaria aqui falando com você agora. Foram muitos tiros, né? Muitos, muitos tiros. A dupla tentativa de homicídio foi na 13 barra 15, só que na 12 barra 14, bem próximo a este local, deste tiroteio, policiais militares encontraram o carro que foi utilizado para dar fuga ao Guilherme e também ao amigo dele. O veículo está marcado por tiros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfurações aqui e dentro tem marcas de sangue, aqui ao lado tem mais um tiro aqui, ó, 7 marcas de tiros. Este veículo é que estava este amigo e foi utilizado para dar fuga ao Guilherme, que até o momento não foi encontrado. A informação é que ele foi baleado nas costas, mas por enquanto não tem informações de entrada em nenhum hospital, pelo menos que a polícia tenha conhecimento. DF Alerta é muito mais conteúdo.